Olá, hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nessa edição. Brasil registra mais de 1.200 mortes e quase 180 mil novos casos de coronavírus em 24 horas. Supremo decide manter validade das federações partidárias nas eleições. Rússia e Belarus começam série de exercícios militares na fronteira entre os dois países. Contando as 24 horas anteriores, nesta quarta-feira o Brasil registrou 1.264 mortes por coronavírus, segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com isso, o número total de mortes desde o início da pandemia é de mais de 635 mil no país. Os dados apontam, portanto, que a quarta-feira foi o segundo dia com mais mortes por coronavírus no Brasil em 2022. Somente no dia 5 de fevereiro, com mais de 1.300 mortes, foram registrados números mais altos. A média móvel de casos que consideram os registros feitos nos últimos sete dias também subiu e está em 166 mil. Já a média móvel de óbitos está em 873, a marca mais alta desde 11 de agosto de 2021. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a validade da lei que permite as federações partidárias nas eleições. Ou seja, continuará permitida a junção de partidos para atuar de maneira unificada durante o mandato. A ação julgada pelo STF foi apresentada pelo PTB, que argumenta que as federações nada mais são do que a reedição das coligações, banidas pelo Congresso em 2017, para as eleições proporcionais. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021. Este ano, pela primeira vez, elas poderão fazer parte das eleições. A principal diferença entre coligações e federações é o caráter mais permanente das federações. As alianças firmadas em coligações valem apenas até a eleição, podendo ser desfeitas logo em seguida. Já as federações devem durar até o fim do mandato da candidatura em questão, ou seja, ao menos quatro anos. Um atentado à bomba contra um batalhão do exército colombiano deixou duas pessoas mortas nesta quarta-feira. O ataque ocorreu por meio de uma motocicleta que continha explosivos na cidade de Granada, na região central da Colômbia, e matou um militar e um civil, deixando outras cinco pessoas feridas. O comandante da 4ª Divisão do Exército, general Antônio Beltrán Díaz, atribuiu o ataque a dissidentes do grupo rebelde FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Na região onde ocorreu o atentado, a Colômbia enfrenta atualmente o surgimento de quadrilhas que emergiram da desmobilização dos paramilitares agrupados nas chamadas Autodefesas Unidas da Colômbia e de grupos dissidentes das FARC. Segundo autoridades do país, essas quadrilhas lutam pelo controle territorial da área. O Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos reafirmaram nesta quinta-feira a aliança de defesa diante do que consideram ameaças feitas pela Coreia do Norte. A cooperação foi reforçada em uma conversa telefônica entre os representantes de defesa dos três países. Durante a conversa, os líderes expressaram preocupação quanto aos últimos lançamentos de mísseis feitos pela Coreia do Norte. Segundo japoneses, sul-coreanos e americanos, esses testes feitos pela Coreia do Norte desestabilizam a segurança regional e representam uma violação de múltiplas resoluções de segurança da ONU. Em janeiro, a Coreia do Norte confirmou que testou seu mais poderoso míssel desde 2017. Os lançamentos de mísseis por parte do governo norte-coreano foram constantes nos últimos meses. Somente em janeiro foram sete rodadas de mísseis testados, além de outras armas, a exemplo de um míssel hipersônico. Os exércitos da Rússia e de Belarus começaram nesta quinta-feira uma série de exercícios militares na fronteira sul dos dois países, em território belarusso. Segundo os governos de Rússia e Belarus, os exercícios devem ocorrer até o dia 20 de fevereiro, com o objetivo de treinar contra agressões externas e ações antiterroristas. Segundo o secretário-geral da Aliança Militar Atlântica OTAN, Jens Stoltenberg, os exercícios configuram o maior destacamento militar em Belarus desde a Guerra Fria, o que traz preocupação para o governo de Kiev na Ucrânia e seus parceiros ocidentais. Desde dezembro, há preocupações de países ocidentais sobre uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia, o que levou a uma intensa movimentação diplomática internacional para desescalar tensões entre Moscou e Kiev. O exército russo já mobilizou mais de 100 mil homens, além de armamentos e mantimentos para as fronteiras com a Ucrânia. Outras informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.